Olá, pessoal! Hoje, no quadro Minha História, nós estamos fazendo uma homenagem para uma pessoa que nós temos um carinho muito especial. Aliás, nós não, a cidade inteira, a gente sabe do carinho que a Fátima tem, das pessoas que procuram o hospital e que são atendidas. Tanto aqueles que são usuários, que, na verdade, ninguém vem para o hospital querendo, não é, Fátima? Tanto esse pessoal, quanto os clientes, quanto aqueles que são fornecedores e tal, que lidam diretamente com a Fátima. Bom, mas hoje, além de falar desse retorno da Fátima aqui para o Hospital Rio Doce, a gente quer falar um pouquinho sobre a vida particular dela. Primeiro, vamos falar do retorno, daqui a pouquinho a gente vai fazer o Minha História com ela, contando um pouco da história da Fátima aqui no município de Linhares. Fátima, como é esse lance de você retornar para o Hospital Rio Doce, depois de tanto tempo aqui no hospital? Depois de dez anos fora da instituição, cá estou eu, de volta, o coração falou mais alto. Eu recebi um convite do conselho diretor para viabilizar econômica e financeiramente o hospital e cá estou eu, com a coragem, a desenvoltura que o hospital precisa para esse trabalho. Com todo o pique, como sempre, não é, Fátima? Com certeza, eu sou muito corajosa. Mais um desafio. Sou movida a desafios. É isso aí. Bom, ponto. Agora eu quero falar da sua vida. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua família, esposo, filhos, qual o nome do seu esposo, seus filhos. Fala um pouquinho deles para a gente. Renato, a minha vida é bem simples, não é? Eu nasci em Governador Lindenberg, vim para Linhares ainda pequena, tinha acho que 11 anos de idade. Cresci, me desenvolvi aqui na cidade. Com 17 anos eu vim trabalhar na saúde, então eu tenho uma história de vida muito legal com esse bicho chamado saúde, né? Que não é fácil. Não é fácil, mas em 1977 eu ingressei aqui no Hospital Rio Doce, vivi aqui 33 anos da minha vida. Nesse período eu me casei com Josemar Biancardi, aquela figura. Tive dois filhos que hoje, não sei se por influência ou não, são médicos, um já é cirurgião, a outra está se preparando para fazer residência em dermatologia. E em 80, não, desculpa, em 2006 eu saí do hospital para assumir a Secretaria de Saúde. Fiquei um tempo desenvolvendo também trabalho na saúde do município. Depois fiz outras atividades, estive com vocês lá na Câmara, né? Por dois anos, e aí dei uma parada. Jurava que não ia voltar mais a trabalhar, e aí o bichinho do Rio Doce me cativou e fez eu voltar para cá. Voltou para cá. Sim. Vocês podem observar, pessoal de casa, quem acompanha aqui o programa, que a Fátima, ela se confunde um pouco com o hospital. As duas coisas, elas se fundem, né? Fátima e o hospital Rio Doce. É um carinho, uma coisa apaixonada que não tem jeito. Bom, eu queria que você mandasse um alô especial para alguém que foi muito importante na sua vida. Eu não sei se ainda está conosco ou se não está. Seu pai, sua mãe, alguém muito especial que fez parte da sua vida, que formou o seu caráter. Hoje a Fátima é, porque essa pessoa, de certa forma, colaborou com tudo isso. Eu acho que a minha mãe, ela faleceu, tem quatro meses, mas foi uma pessoa, assim, fundamental na minha vida. A gente teve uma convivência muito forte, porque eu sou a última filha da família, de oito filhos, né? E ela sempre viveu comigo. Quer dizer, eu vivi com ela até me casar, depois ela foi viver comigo. E foi uma pessoa muito forte na minha vida, de personalidade, de fibra, sabe? De temor a Deus, uma pessoa do bem mesmo. E ela faleceu agora aos 96 anos de idade. Legal. Mas... Muita lucidez, muita fibra, sabe? Então, é uma pessoa que formou o meu caráter. Maravilha. Eu quero agradecer muito a Fátima por nos dar a oportunidade de hoje participar aqui do nosso programa, né? Dizer que, da sua importância para o município de Linhares, né? Por tudo que você tem colaborado para o Hospital Rio Doce, pela sua família maravilhosa, o Semar, os meninos. Que Deus abençoe que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E boa sorte nessa empreitada que não é fácil, né? Aqui do Hospital Rio Doce. É, o hospital mora no meu coração, né? Eu acho que ele fez muito por mim enquanto pessoa. Eu cresci aqui dentro. Hoje, se eu posso fazer alguma coisa pelo hospital, eu vou estar disponível. Além disso, tem um trabalho maravilhoso que a gente está implementando, que é o trabalho voluntariado, né? Que a gente está desenvolvendo junto com um grupo de amigas. E aí, sempre que você puder e quiser dar uma... Pode contar com nós. Um apoio... Maravilha. ...esse trabalho aqui. É isso aqui. Amigas da Maternidade. Inclusive, já até fizemos uma matéria já sobre o Amigas da Maternidade. E vamos continuar ajudando. Minha História, hoje, com a Fátima Biancardi, aqui no Hospital Rio Doce. Minha História, hoje, com a Fátima�çã, hoje, com a Fátima pedagógica, aqui no Hospital Rio Doce. Obrigado.